All the people all around the world Uh, la 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 Uh, la 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 Está arrebentando Uh, as vezes é Manda geral Uh, as vezes Está arrebentando Uh, la 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 I love your baby Uh, la 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 Love me tonight Uh, uh, la 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 Uma vez Eu amo você, baby Oh, la, 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 la Oh, yeah Eu tenho seu amor Você tem minha mente Você pode tomar minhas mãos Mas você não vai tomar minha vida Não waste meu tempo Me dá seu amor E, baby, você pode ser minha Eu nunca pensei que isso poderia acontecer Mas eu tenho seu amor E eu sempre vou estar there Oh, la, la, la One time Eu amo você, baby Two times Oh, la, 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 la Oh, yeah Eu amo você tonight Come on, get it Oh, la, la, la One time Eu amo você, baby Two times Oh, la, 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 la Oh, yeah Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Dance, balance 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 DJ, doa, doa Doa Then I will say goodbye Don't bring me down Don't stand so close Oh, baby Don't fool around I never wanted This could happen to me But I feel Your love is right And I will always be there Yeah Oh, la, la, la One time I love you, baby Two times Oh, la, 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 la Love me tonight Come on, get it Oh, la, la, la One time I love you, baby Pedra Serra Sempre será eterna Pedra Serra Faz parte da família Zezerra Tripa Esculaste, irmão O baile funk Está arrebentando O baile funk Manda geral O baile funk Está arrebentando O baile funk Manda geral Eu curto um baile Na responsa Quero ouvir Junto com minha gata Ah, 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 ah Junto com bonde Da beira serra Que curte um baile na moral Toda sexta-feira Tem fã de fila Festival responsa Pra gente zoar Mas Eu não me esqueço Daqueles funkeiros Que buscam alegria Além da razão Venha pra curtir E se divertir No baile funk Muita alegria No baile da Zezer Venha sem medo Que é puro lazer O baile funk Está arrebentando O baile funk Manda geral O baile funk Está arrebentando O baile funk Manda geral Se você é sangue bom Ou venha se ajuntar Com bonde dos amigos É beira serra, mané Na beira serra Curtição, responda Galera Tem que conferir Pra ver O roteiro dos bailes Eu vou dizer Vem 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 inocente Pavo Nesse Chaparral E o Neo Imperador Grêmio de Rei Alengo Nacional Guadalupe Band Pilar E o Rei Nascer Muitos amigos De várias galeras Que curte o baile com emoção Jardim Gramacho Jardim Olivo Santa Cruz da Serra E o bondido Pilar Vila Militar Vila Cana Vigário Geral Está no meu coração Vila Mandau O baile funk Está ventando O baile funk Vila Vila Id vila 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 Pro TANCE BALANCE 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Quero ver, quero ver, quero ver você dançar Coisar pra louça, pude camarada Quero ver, quero ver, uou, uou, uou Nesse monte de amor Quero ver, quero ver, quero ver Dançar, coisar pra louça, pude camarada Quero ver, quero ver, uou, uou, uou Nesse monte de amor Vem comigo dançar Pra onde eu te levar Morro da Plovidenta, Boréu e Arara Boa Vista, Mangueira E o morro do Vasquenquer Rua e Oterugua, Boré Juramento, Chacria E o morro do Alemão E a polícia O vermelho é pombal E o morro do Vigilão Batilha vai Tem esse balanço Sabe? DJ Ok, party people in the house Ok, party people in the house Ok, party people in the house Party 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 Sex, magueira Jum, sum, sum Galera! 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 Ok, fanny, people in the house. Vamo lá! Óbá, óbá, óbá! Oba, óbá! Luna! 5 pessoas em casa. O ar está rebolando para lhe pressionar. Cheia de emoção, é quebra que é o chão, oh, oh, usa do verão. Vem morena, tenho pra lancer, a massa está doando, eu tô de olho em você. Pretinha me namora, quero lhe conhecer, você não me dá bola, mas um dia irá ceder. Pois o coração não me vê, tá bom, de imitar os resíduos da paixão. Amar é viver, e eu pude perceber, que o baile funk é um encanto de lazer. Vem numa boa, vem pra dançar, passa como a gente, olê olá. A paz se faz presente na imaginação, andando pelo céu no carro até de emoção. E na fortaleza de um mundo de ilusão. Dance Balance. E na fortaleza de um mundo de ilusão. E na fortaleza de um mundo de ilusão. E na fortaleza de um mundo de ilusão. E para as galeras, vou mandar o meu abraço. Fazendo a volta a pouco, o cabelo de ato. Farro na faz quem quer, e o Morro do Alemão. Pela obreira de Abitical e Valobão A massa da mineira, a cauleira A cidade de Oswaldo Cruz e o Morro Azul Caminho Pambal, mora o Morro do Galô E vai um alô no Mulão de São Gonçalo Joqueboa Vista, Boa Sul Catarinão Um só e o paraíso fazendo chumbadão Rodou em Martins, no banco e camarão Cruzeiro, mar e pontua, estrela e o escadão Viana e madama, careca do canal Pecado e beijão, mutua e a central Menino de Deus e a massa da favela Eras mais bizadas na imagem de uma tela Sorri e era tão legal No pulmão, zoando no três e o acernando Lance, balance Sai, sai DJ DJ Tô Tô Tô. DJ Tô Tô T. DJ 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 T. T. DJ 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 T. 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 T.